Barazoo, vai tomar no... Você viu? Colocaram o trailer do... Do WW2 Do multiplayer Não vi Multiplayer Parece que tá muito gostosinho, cara Boogie Soft, Boogie Soft, Boogie 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 Soft, Boogie Soft, Boogie Boogie Soft E PC Qual que? Qual que aconteceu? Não, porque tá conferência, Boogie Soft Quebrinde o drone Folha da f*** Vai tomar no meio do seu cu, Esteves Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer Sem querer, sem querer ai corre berço oh meu deus oh meu deus oh meu deus ai corre vai da bom 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 ai não da bom ai não da bom ai ta pé fechado deita deita oh meu deus aqui o cara matou o luca bop irmão matou o cara do bop colocou a claymore ali olha essa porra agora tiro subindo rápido correndo ai a mano olha esse ah o nego tomou demais matei esse cara to olhando a câmera peidei joão pedro joão pedro que fedor eu to olhando aqui a escada de trás eu vou tomar no aquário aqui que deuscagou tinha aquário aqui e me dronaram tem me dronaram tudo arrumado a twitch vai vir aqui a twitch vai vir aqui já me dronou já tudo arrumado ai boa beleza seu burro do caralho alguém viu desativador alguém ta na minha câmera alguém ta na minha câmera ta quem comigo vei ta tudo aqui ó a cabeça da ribana tem um chefe de corredor tem um chefe de corredor ó o drone da twitch aqui eu já meti no soco e ai não lá no objetivo menor to olhando aquário ai oi steves sei que sei errave aparentemente ta ta aqui ta aqui aqui é meio vaga irmão eu espotei demente ta avançando ta avançando oi vai entrar bombeiro ta aqui ó espotei ta deitada entrou bombeiro entrou bombeiro calma vai devagar vai devagar ta avançando deu 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 não ta plantando a porta vai 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 oxi desativador encontrado misturou não da pra ver ela mais não ela vazou acho que ela saiu eita que pariu eu sei se dava fazer bug ah não vai dar ela plantou bem plantadinha a la ó nossa vai carrega as facas ai não tem bala carrega vai na faca vai na faca vai na faca que isso vai bater cara joga monte esse moleque é o rei do dream irmão parece o ronaldin vixi fez matrix ali novembro Porra, o macho levantou, foi pra direita e esquerda, pô. Esse é o tal do CS, irmão. É o tal do CS, esse daí, irmão. Quem joga CS, tá ligado? Cê é louco, essa aí vai pro canal do Chile, acho.